Muito boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o seu horário de assistir esta mesa de encerramento da 13ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. E é com muita alegria, depois desses dois dias de intensas discussões, de várias pesquisas muito interessantes e relevantes, a gente encerrar com esse tema, que sempre foi importante, agora ainda mais, pós-pandemia, o quanto a pessoa ficou importante, sempre foi importante, mas o quanto isso ficou evidente, tendo em vista, inclusive, os problemas que nós sofremos durante a pandemia e o pós-pandemia, também na volta aos trabalhos. Então, por esse motivo que nós escolhemos a organização do evento, duas profissionais que têm amplo conhecimento teórico e prático, é gente que faz também, conhece a vida como ela é, nessa área. Então, para a gente encerrar, numa mesa um pouco mais informal, para a gente ter uma discussão, num formato dialógico, de maneira que a gente possa, então, explorar vários sub-temas dentro da área de inovação em gestão de pessoas. O nome do painel é Como Inovar na Gestão de Pessoas na Área Pública. Esse evento está sendo transmitido pelo YouTube da Escola da Câmara e vai ficar disponível posteriormente. As perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp da Coordenação de Pós-Graduação da Câmara, o link está disponível nas cadeiras do auditório, para quem está aqui presente. E, para registrar sua presença, acesse o evento pela plataforma da 13ª Jornada de Pesquisa e Extensão. O link está disponível na entrada do auditório e na descrição do vídeo no YouTube, você que está nos assistindo aí. Faço também aqui uma rápida saudação ao doutor Nelson, doutor Fabiano, que é do Centro de Formação, muito informalmente, a todos os diretores, servidores, pesquisadores, participantes que nos honram com sua presença aqui física e também para os que estão nos assistindo online. Bom, sem maiores delongas, vamos ao que interessa, a gente tem muita coisa para conversar. E eu queria apresentar essas duas psicólogas, que têm um amplo currículo, vou ter que sintetizar, mas eu começo pela Marisaura Camões, aqui à minha direita, psicóloga, mestre em gestão de pessoas e organizações e doutora em administração pública. E ela atualmente é a coordenadora geral de inovação e ciências comportamentais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Depois é lá que você pode começar, daqui a pouquinho, o Mar explicando o que é ciências comportamentais. E a Luana Faria, que é a minha esquerda, psicóloga, servidora pública federal, efetiva, e tem aqui um amplo currículo, já fez muita coisa, uma das pessoas mais dinâmicas que eu conheço. E, atualmente, ela é coordenadora geral de um dos laboratórios mais ativos e interessantes, que se chama Labora, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Então, eu queria começar, gente, fazendo essa provocação em relação à questão da motivação do servidor público. A motivação, não só do servidor público, de qualquer colaborador, se tornou um importantíssimo ativo para qualquer organização pública ou privada. As pessoas motivadas vão render mais simples assim. Vão ficar menos doentes, vai ter mais retenção, não vai precisar ter tanta troca de servidor. Então, tem uma série de vantagens, do ponto de vista humano e do ponto de vista organizacional e de eficiência do trabalho, para termos servidores felizes. E eu começaria provocando aí a Mari, porque ela defendeu uma tese de doutorado brilhante, está disponível aí na internet, exatamente sobre este tema. Então, Mari, eu te pergunto, como engajar, como motivar o servidor público no serviço público? Obrigada, Cristiano. Obrigada, Cristiano. Obrigada pelo convite aqui da Câmara para participar desse evento. Luana, sempre é bom compartilhar aqui. A gente sempre aprende, não é, Luana? Quando a gente compartilha a mesa, conversa sobre isso. Eu queria dizer que existe muito... O estudo que eu fiz no meu doutorado, eu fiz um olhar muito mais para contexto e questões mais macro, porque para o indivíduo em si. Acho que ainda existe um olhar muito grande que a motivação, o engajamento é uma coisa que depende única e exclusivamente dos indivíduos e as pessoas que não estão motivadas, a culpa é delas, ou do chefe, que também é uma pessoa, um ser humano. Então, eu comecei a olhar para coisas mais contextuais, para o ambiente de trabalho, para o que a gente busca. E tudo o que a gente faz em gestão de pessoas, que acho que o tema desafiador do INOVAR é que a gente bebe muito de soluções de mercado. Soluções vindas ou da região norte lá do mundo, do hemisfério norte mundial, ou das soluções que foram desenvolvidas no setor privado. E a gente tenta trazer isso muito fortemente para o setor público, principalmente trabalhando o que a gente chama de motivação extrínseca. A gente acredita que as pessoas são movidas a cenourinhas, a prêmios, ou a nota do chefe, ou a uma gratificaçãozinha, um acréscimozinho no salário, ou o medinho de uma punição, de uma bronca. Então, a gente ainda tem esse olhar extrínseco muito forte. E o que os estudos sobre motivação e engajamento no setor público trazem? A melhor forma de mobilizar as pessoas é via resultado dos trabalhos, é fazer com que as pessoas recuperem o etos público, a razão de ser servidor público, que é fazer entregas para a sociedade. Então, assim, isso no meu estudo apareceu muito forte, que as pessoas, no momento da vida que elas tiveram mais engajadas, na vida profissional, foi aquele momento que elas percebiam que estavam envolvidas em um projeto que estava gerando um resultado muito eficiente ou bacana, seja para o setor, para o público em geral, para a sociedade, dependendo da área onde a pessoa trabalha, ou um resultado muito bom para aquela organização, se a pessoa trabalha em uma área meio, sei lá, estou em uma área de tecnologia, se eu percebo que eu desenvolvi um sistema que está solucionando a vida da área finalística, que está fazendo a entrega para a sociedade, isso é muito mobilizador e a gente quase que esqueceu isso no setor público. As áreas de gestão, no geral, seja gestão de pessoas, gestão estratégica, pouco pensam nisso e a gente fica buscando cenourinhas, vamos ver qual cenoura, qual chicotinho que a gente vai dar nas pessoas e, no fundo, a gente parou de olhar para os projetos, para as entregas, para o nosso papel social de servidor público, que é muito importante e ele é super relevante e a gente tem uma missão muito forte. Então, eu acho que resgatar essa questão do olhar para o serviço, para a entrega pública, talvez seja o grande X da questão. E aí não tem uma receitinha de bolo. As pessoas querem, qual é a receita do bolo? Claro, tem dicas, tem boas práticas, mas aí depende. O que a minha equipe entrega? Qual é a razão de ser do meu setor? Ou da organização onde eu estou? Porque cada organização, às vezes, tem uma razão de ser, uma missão, qual é o meu papel nesse Brasilzão aí? Qual é a parte que a gente ajuda a resolver do problema da sociedade? E aí ter essa sensibilidade para isso também é muito importante, não tem uma receita única. Então, me parece que daí liderança é um fator essencial para puxar esse, digamos assim... A liderança enquanto uma pessoa propulsora do projeto, porque, às vezes, eu acho que tem muita opressão em cima dos líderes também, sabe? Como se eles fazem assim, ah, é porque a equipe está desmotivada, é porque o líder não motiva essas pessoas. Claro, mas o líder também é um indivíduo, que também precisa encontrar resultado do seu trabalho, que também precisa... Então, eu acho que é um todo. Eu não acredito muito nessa liderança individual rambo, sabe? Bota faca, sabe? Eu acho que a liderança é um processo coletivo. Tem uma pesquisadora da Universidade de Nova Iorque, a Sra. Neospina, que fala da liderança coletiva. É um grupo, porque, em uma empresa privada, o seu chefe é seu patrão. No setor público, a minha chefe não é minha patroa. Ela não tem o poder de mando. Eu não sou patroa da minha equipe de trabalho. Não sou eu que determino se aquelas pessoas vão trabalhar ou não. Elas têm um compromisso, uma responsabilidade que é delas. E eu tenho um compromisso, uma responsabilidade que é minha. É diferente. O próprio mecanismo de relação é diferente quando a gente para para pensar. Então, o compromisso... Não pode ser assim, ah, eu quero agradar meu chefe para receber uma promoção. Isso não é possível no setor público. Então, a gente tem que ter um compromisso com a entrega, com a sociedade. Então, eu acho que a liderança, enquanto um processo coletivo, e aí acho que menos individual, tem pessoas dentro da equipe que exercem uma superliderança nesse caminho. Não necessariamente a pessoa que está no cargo, mas que impulsiona para a entrega, para a qualidade da entrega, do que a gente faz. Eu acho que é isso que a gente precisa resgatar enquanto servidores públicos, sabe? E talvez as práticas e as políticas que a gente tem adotado de gestão das equipes, pouco olham para isso, ou quase nada. A gente olha muito mais. Então, a gente treina, a gente pega a lacuna de competência, a gente avalia o desempenho. Mas o que a gente está fazendo para resgatar a entrega? Que é o foco finalístico. É um pouco essa provocação que eu faço. Sim, faz todo sentido. A gente vê em muitos casos que, muitas vezes, o maior líder do setor não é o chefe. Mas, muitas vezes, esse chefe tem a visão de deixar aquela liderança também fazer o seu trabalho. E acaba sendo também outra forma de liderança. Você abraçar os diversos tipos de liderança, que muita gente não quer estar ali em um cargo de gestão, na linha de frente, mas adora liderar, por exemplo, projetos. Então, isso faz toda a diferença. E você, Luana, na sua experiência, e eu sei que você faz muitas coisas legais para motivar os servidores. Quais os segredos que você acha fundamentais para essa tal da motivação? Olha, o primeiro de tudo é tirar o romance desse discurso muito romântico que a gente tem sobre motivação, sobre propósito, engajamento. Ninguém é engajado o tempo todo, ninguém é motivado o tempo todo. Somos humanos, não somos máquinas. Então, o Adam Grant, ele é um professor da Wharton School, e, há pouco tempo, ele publicou um gráfico super simples, mas que, para mim, foi tão interessante, de ver materializado algo que, na minha experiência, acontecia muito e que ele veio ali fazer o sense-making, dar significado à minha experiência numa pesquisa. que, ele falando que essa coisa de a gente avaliar as pessoas, avaliar a motivação das pessoas a partir de entregas, ele diz que isso não é possível apenas focando nisso, porque o seu melhor hoje não é o seu melhor amanhã, é muito diferente o nível de entrega que você tem agora para o nível da semana que vem, para o outro, porque somos pessoas. A gente não vai conseguir ser uma máquina que vai estar sempre entregando super bem, super engajado, super motivado, autorresponsável, organizado. A gente não consegue e nem deve tentar, porque, inclusive, o Brasil é um dos países com maior, com altos índices de questões relacionadas à saúde mental, e isso tem um impacto gigantesco nos custos da administração pública, com a quantidade de atestados e afastamentos por saúde que a gente tem no Brasil. Então, tirar esse romance, desse discurso muito bonito, mas que, na prática, não é aplicável, é um primeiro passo. Ver as pessoas como pessoas, somos gente, não como máquinas. E a segunda questão é pensar na motivação do dia a dia. Quando a Mari estava falando, lembrei do Daniel Pink, que tem o livro Motivação 3.0, ele fala da cenoura do chicote, mas que isso não está relacionado, que a motivação não está relacionada a essas ações que a gente vê muito nas áreas de gestão de pessoas, que são muito pontuais. É claro que são interessantes. Por exemplo, aquela aula de alongamento ali entre no meio do intervalo, na hora do intervalo, o happy hour, aquele bilhetinho ali em cima da mesa, quando você volta, sei lá, voltou ali da pandemia, eu lembro que cheguei na minha mesa, tinha um álcool em gel e um bilhetinho. E essa minha experiência, inclusive, ilustra bastante isso. Entrei ali, tinha um bilhetinho para cada um, bem-vindo de volta e tal, uma máscara, um álcool em gel e tal. Bacana, achei interessante, um bombonzinho também. Achei interessante, legal, mas o que adianta aquilo ali? Se você entra em uma reunião, por exemplo, em que você não é ouvido, em que você tem medo de fazer perguntas, de questionar, em que você tem medo até de levantar riscos. Opa, esse projeto aqui tem riscos associados, mas eu que não vou falar. Ou você tem alguma dúvida, não, eu que não vou perguntar, ninguém está perguntando nada, eu vou ficar aqui caladinho. Pior ainda, se eu der a minha opinião aqui, vão mandar eu fazer. Já que você deu essa ideia, então agora você que vai fazer. Que é muito comum nas reuniões. Então, adiantou ali aquele bilhetinho apenas? Essas coisas, que são muito pontuais, elas se adiantam sim. Quem não gosta? O Paul Zec tem uma pesquisa que é a neuroeconomia, ele é um neuroeconomista, a neurociência da confiança. E aí ele fala que essas pequenas ações, elas são importantes, mas elas agem diretamente na nossa motivação, no nosso engajamento, no curto prazo. Porque no longo prazo o que vai contar é o seu dia a dia. é entrar em uma reunião e conseguir questionar. É ser você mesmo no trabalho. É, de fato, colocar em prática ali não só o seu cognitivo e a sua ação, mas também o seu coração, os seus sentimentos. Isso é que vai importar no longo prazo para a motivação das pessoas. Dá um exemplo de coisa legal que você faz. Eu não gosto do termo legal. Excelentes, ótimos, eficientes. Porque romantiza também. Eficientes. Tá bom. Eu evito um pouco a história do... Vamos fazer uma coisa lúdica, vamos fazer uma coisa legal, uma coisa bacana, porque fica parecendo que isso não é trabalho. Não é profissional. Não é profissional, porque trabalho tem que ser sério. Então, muitas vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo que também ilustra muito bem isso. Tem algumas pesquisas, essa do Pouzec mostra isso também, mas tem outras. O Fukuyama falou isso lá em 90 e pouco, que construção de relacionamentos entre as pessoas no trabalho é um dos comportamentos de gestão mais importantes para engajar pessoas. Construção de relacionamento no trabalho. A gente passa anos trabalhando com as pessoas, trabalhando com os nossos chefes, por exemplo, sem nunca ter... Adorei! Acho que rolou uma... A gente tem, acho que eu percebi ali, a gente tem bom relacionamento no trabalho. Isso importa. A gente passa anos trabalhando com as pessoas sem saber nada sobre essas pessoas. Você não sabe se a pessoa... Às vezes, você pergunta assim, Oi, tudo bem? Aí a pessoa fala, Tudo bem, e você? Tudo bem. E a pessoa está com um antipróximo doente, está com a obra lá, acabar, sem acabar, devendo. e ela vai te responder, Tudo bem. No máximo, ela vai falar, Ah, Marrom, mas está indo. A gente vai conseguir. Aí você fala, Vai mesmo. Força, foco e fé. E vai. Agora, a recordista não é tudo bem. A recordista é passar no corredor por alguém e perguntar, Como é que você está? O que você me responde? No corredor, assim, andando. A recordista é, Estou na correria, porque é medo de chamar para a reunião. Aí você fala, Estou na correria, porque aí a pessoa fala, Eu também. E ninguém chama ninguém para a reunião. Essa é a recordista. Ninguém fala que está com o tempo livre. De jeito nenhum, porque aí pega mal também. O grano está sendo valorizado. Exatamente. Exatamente. Porque o bonito, entre aspas, isso é uma ironia, mas o bonito é trabalhar durante as férias, durante as licenças. Bonito é não. As pessoas, às vezes, eu tenho um colega que fala, Eu tenho vergonha de falar que eu tomo banho no trabalho porque eu corro na hora do almoço no parque. Mas parece que isso quer dizer que eu não sou comprometido. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo a gente ter vergonha de fazer uma coisa boa para o nosso bem-estar. Mas o exemplo que eu estava dando da construção de relacionamento, que é uma prática de gestão muito importante, e que a gente precisa fazer isso no nosso dia a dia, é que no Laboragove, por exemplo, a gente faz muito, em quase todas as reuniões, a gente faz check-ins que são pequenas dinâmicas, entre aspas. Atividades colaborativas é melhor, porque o povo tem trauma de dinâmica. Ninguém gosta de fazer dinâmica. E não tem nada a ver com tirar o sapato, andar pela sala, olhar no olho, abraçar. Não é isso, porque o povo tem trauma disso e eu também tenho. E não tem nada a ver com isso. Se a gente vai fazer uma reunião de trabalho que tenha a ver com um projeto, por exemplo, de inovação relacionado a engajamento, e a gente precisa criar ideias para esse trabalho, a gente vai fazer o quê? Alguma atividade ali para despertar a nossa criatividade. Então, tem diversas. A gente tem vídeos publicados lá na nossa playlist do Laboragove, quem quiser conhecer, ensinando esse tipo de atividade. Isso dura, às vezes, cinco minutos, dez minutos, quinze minutos. Numa reunião que vai durar ali uma hora, duas horas, o que são quinze minutos? Isso ajuda a gente a construir relacionamento. Às vezes, são coisas simples, do tipo, se for uma reunião segunda-feira, uma que a gente faz muito é qual foi o seu ponto alto do fim de semana? Poxa, no fim de semana, eu encontrei com a minha avó. Ela veio aqui, foi sensacional. Você não sabia nem que a pessoa tinha uma relação com a avó dela. Aí, outra fala, meu ponto alto da semana foi porque eu fui no Cési Lab, conheci e tal. E você fala, pô, que legal. Você descobre coisas sobre as pessoas, afinidades, diferenças, inclusive, que, normalmente, a gente só descobre lá no final do ano, na hora do happy hour, não, como é que chama? A confra. A confra do fim do ano, aí o povo bebe um pouquinho, aí você vai descobrir as afinidades com as pessoas. E a gente, fazendo isso no dia a dia, que é o que a gente precisa fazer, isso constrói relacionamento, isso constrói confiança, que é uma palavrinha chave para engajamento também, confiança no trabalho. E isso, gente, não dá para fazer assim, agora acabou a brincadeira, vamos trabalhar, vamos ao trabalho aqui na nossa reunião. Não. É trabalho. Isso é trabalho. A conversinha do cafezinho ali, ajuda a construir relacionamento, é trabalho, porque vai impactar diretamente, existe pesquisa sobre isso, na produtividade e no aumento do desempenho das pessoas. Então, a gente precisa parar de pensar que a gente, no trabalho, tem que ser máquina, robô, olhando para a tela, apertando um botão. Não, a gente não é máquina. Maravilha. E o que você está falando aí traz a gente para aquele dilema. Até que ponto essa proximidade é saudável, é profissional, qual é o limite entre o formal e o informal, até que ponto eu estou personalizando demais a relação, isso pode afetar negativamente o trabalho. Ter confiança é importante, inclusive, para o tão chamado networking. e a gente que está em uma casa política vê que as relações de confiança, e nós cansamos de ver isso, deputados opostos, de posições ideológicas opostas, mas que têm uma relação de confiança para fazer alguns tipos de negociações políticas legítimas, em mesas de negociações, ali na própria comissão, etc. Isso tem a ver com confiança. Mas eu queria explorar um pouco mais esse ponto, sabe, Mari? de até que ponto. E aí, puxando para esse lado também da felicidade, porque a visão antiga, talvez do século XX, é o seguinte, olha, trabalho é uma coisa, prazer é outra. Estou na hora de trabalho, eu boto o chapéuzinho do profissional. Estou aqui para trabalhar, eu sou profissional, se eu estou feliz ou não, não interessa, eu tenho que atender às necessidades. e a gente, todo mundo entende muito bem o que é profissionalismo. Agora, no mundo de hoje, que nós temos aí uma sociedade muito mais complexa, e a nossa complexidade também, ela está saindo para fora, ela está cada vez mais evidente, depois dessa experiência da pandemia, viu que nós somos humanos, que tem hora que a pessoa pifa. Tem muita gente que não conseguia voltar ao convívio. Excelentes profissionais. não dá para dizer, cara, seja profissional e engula aí o seu trauma, isso não é viável. Como é que você vê, Mari, esses limites assim? É errado eu pensar que as organizações devem fazer coisas para deixar os funcionários felizes? É possível ser feliz no trabalho? Eu acho que é possível. Eu tenho um pouco de receio com essa coisa do ser feliz. Claro que todo mundo que é feliz no trabalho, trabalha melhor. Tudo que a gente faz feliz, se a gente está feliz no casamento, o casamento é melhor, se a gente está feliz na educação dos filhos, a família é melhor. Lógico que, quando a gente está feliz, a vida é melhor. Mas eu tenho um cuidado com essa coisa de vamos fazer projetos para os servidores serem felizes, porque isso, para os dirigentes públicos, quase que soa mal. Sabe? Por quê? Porque é o seguinte, o tempo de governo no Brasil é muito curto, a gente sabe. A gente fala muito aqui do locus do executivo, federal, então eu sempre faço um disclaimer quando eu venho falar aqui que o meu olhar e tudo que eu já estudei é muito foco no executivo, mas, por exemplo, o tempo médio e permanência de um ministro de Estado no Brasil são dois anos e a gente teve vários governos aí de oito anos. Então, é muito rápido, o ciclo é muito rápido. Então, as entregas são muito rápidas. Se pegar um dirigente desse que tem pouquíssimo tempo para mostrar serviço e dizer, olha, a gente está com um super projeto aqui para fazer com que os servidores fiquem felizes, eu falo, minha filha, hello, que mundo você vive, a gente precisa fazer entregas, as pessoas estão morrendo de fome no Brasil, sabe? É catástrofe no Rio Grande do Sul, milhares de coisas, a gente não precisa falar de problema público que o Brasil vive. E você está aqui querendo fazer o servidor bem remunerado, estável, não sei o que, nada a ser feliz. Então, assim, eu gosto de falar, a gente vai fazer um projeto para melhorar as entregas, o foco é a entrega, a gente vai fazer. E, para isso, para que as pessoas entreguem bem, elas precisam ter espaço para a criatividade, elas precisam ter ambiente de confiança, você precisa conhecer os diferentes perfis, as entregas são coletivas. Então, assim, dificilmente você vai ter uma única pessoa num projeto, é um grupo, e aí você tem que ter diferentes competências naquele grupo. Nessa coisa de, ah, vamos traçar o perfil de competência dessa área que todo mundo vai ter que aprender tudo? Não. Cada um, às vezes, vai entrar com um pedaço. É como se você fosse construir uma casa com um monte de martelo. Não vai dar certo. Você pode ter um martelo, um serrote, um tijolo mediano, você constrói melhor uma casa. E é isso também. Esse acho que é o desafio, a gente ter equipes diversas, múltiplas, que cada um vai entrar com uma diferente competência. E aí você, o foco é a entrega agora, para ter boas entregas, você tem que ter boa ambiência, você tem que ter equipes que confiam, você tem que administrar os conflitos, porque conflito existe, não é, gente? E eu acho que o conflito, o conflito, a discordância no ambiente de trabalho, ela é enriquecedora, porque a gente cresce, a gente diverge, a gente pensa diferente. Mas eu acho que o grande propósito tem que ser, olha, a gente está fazendo grandes projetos para fazer melhores entregas para a sociedade. E uma coisa, por exemplo, dos achados do meu doutorado foi essa coisa do workaholic, que trabalha manhã, tarde, noite, 14 horas por dia, não é sustentável no médio prazo, porque você começa a destruir sua família, você começa a adoecer. Então, assim, no curtíssimo prazo, funciona, e tem resultado, mas no médio prazo você pede, e as pessoas ficam no serviço público por muitos anos. Então, esse equilíbrio também é importante para a entrega. Agora, quem está deprimido, doente, com problema na família, com uma chefia que assedia moralmente, com uma equipe que você não confia, não vai fazer boas entregas. Então, eu acho que, assim, é só o discurso do que a gente quer fazer. A gente quer, sim, que os servidores estejam felizes, mas o foco tem que ser na entrega, porque também não adianta ter uma equipe feliz, animada, que todo mundo se goste, se diverte, no final, o que essa equipe está entregando, nada, aí não dá também. Também tem o nosso compromisso público que a gente, o que a gente faz, a gente precisa mostrar que a gente está entregando também. Então, eu gosto de focar nesse outro lado. É interessante esse ponto aí, e eu acho que tem muito a ver com a qualidade do clima organizacional. Acho que é uma palavrinha legal, uma expressão para a gente trabalhar bem, que pode também ser lida como o clima setorial, ou o clima da coordenação. Fala um pouquinho disso, como é que você vê essa, digamos assim, condição organizacional favorável ou não para que tenha boas entregas? Produtividade, engajamento, motivação é multifatorial. quando a gente fala que uma coisa depende de características individuais, da equipe onde você está envolvida, da organização e do contexto maior. Então, não tem, não é uma única coisa que determina como a pessoa vai se comportar no trabalho. O comportamento no trabalho é complexo. Seria lindo se fosse linear, simplinho, acrescenta isso aqui e resolveu. É uma coisa complexa. Mas a ambiência importa muito. Inclusive, essa área que eu estou agora não é uma área focada em gestão de pessoas, que a maioria de ciências comportamentais o foco é em governo no geral, para a política pública, gestão pública, a ideia é um pouco a gente olhar que tipo de ambiência, o nosso olhar é muito para, que tipo de ambiência leva ao qual comportamento no geral. Então, a ambiência dentro de uma organização é muito determinante. Eu estava na ENAP até pouco tempo atrás e as pessoas falam nossa, impressionante, como que na pandemia a ENAP entregou tanto? e muito foi graças à ambiência que se criou, de liberdade de falar, de liberdade de errar, de testar coisas novas, de lançar novos jeitos de se comunicar. Então, a gente tinha uma liberdade muito grande para testar coisas, para fazer coisas que, às vezes, davam certo, às vezes, nem tanto, mas a gente aprendeu com aquilo. Claro, uma escola, aqui, o Centro de Formação fazer isso é maravilhoso. Não dá para, de repente, um Ministério da Saúde errar soltando uma vacina errada. Claro que a gente pondera. Mas você ter espaço de ambiência para errar é superimportante também. E sem tanta culpabilização. Principalmente quando não há intencionalidade, quando as pessoas acabam que você tolhe a criatividade. E a gente está aqui falando de inovação. não existe inovação sem erro. Ninguém, não tem essa genialidade, fulano é genial. A gente tem que ter espaço. O que são os espaços de erro que a gente fala? São espaços controlados. Então, a gente não vai errar grande. Vamos soltar uma nova política de vacinação do Brasil enorme. Não, vamos testar antes. Acho que é um pouco a razão de ser tanto do Labora quanto dessa unidade que a gente está formando agora em Ciências Comportamentais. É de testar. Tá bom, vamos testar antes, pequenininho, controlado, para ver se isso funciona nessa lógica de laboratório. Igual o laboratório de medicamento. A gente não testa um medicamento. Você fala, olha, estou testando, não sei se vai funcionar. Mas antes de comprar em massa e distribuir para a população, eu testo. Então, eu acho que esse tipo de ambiência onde a gente tem espaço para testar coisas novas e ver se funciona ou não, é um pouco frustrante, gente, porque muita coisa que a gente testa dá errado. mas se a gente não testar várias coisas até chegar numa e iterar, reiterar, reiterar, até que a gente chega numa que fala, nossa, isso aqui, poxa, é super promissor, faz sentido e tal. Então, eu acho que é criar um pouco dessa ambiência no setor público para a gente parar de fazer mais do mesmo, principalmente naquilo que a gente sabe que não dá certo. Porque tem algumas coisas no setor público que a gente insiste, 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 insiste e não resolve. Então, talvez não seja o melhor caminho. Eu gosto de falar muito sobre mal da avaliação de desempenho, todo mundo que me ganha sabe que eu falo mal da avaliação de desempenho. Estava aqui com uma pergunta já preparada para você, mas se você quiser já pode adiantar. Por quê? Porque a gente tenta isso desde o DASP, gente, década de 1930. Eu falo de avaliação de individual desempenho, aquela lá do questionáriozinho que o chefe dá 8, 7. Aí, todo lugar onde eu falo sobre isso, as pessoas falam, mas o problema é aqui nosso, porque aqui os chefes são corporativistas, todo mundo dá 10 para todo mundo. Eu falei, esse é o problema de 10 em 10 organizações públicas brasileiras. Então, se todas as organizações públicas brasileiras têm esse problema, será que o problema não é o método? Será que não é a ferramenta que está errada? Será que são todas as pessoas? E, olha, eu já falei sobre setor do judiciário, no legislativo, no executivo, para governo federal, municipal, todo lugar, as pessoas falam mesmo que aqui o pessoal é corporativista, os chefes dão 10 para todo mundo. Se em todo lugar isso acontece, talvez a ferramenta seja errada. Tem tanta coisa, olha, a Luana, só nessa pequena fala que ela trouxe tantas, por exemplo, por que não investir em mecanismos de geração de confiança nas equipes? Por que não investir em outras, vamos testar outras coisas, não testar, sabe, insistir, não, mas se for 360, não, mas é porque não é por método, não, mas é porque, todo mundo tem alguma desculpa técnica, sabe? mas será que funciona? No meu doutorado, no estudo experimental que eu fiz, foi a única coisa que reduzi, a única intervenção que reduziu o engajamento foi a avaliação individual por metas, por metas. Não funcionou, gente, a gente insiste, ah, mas custo para o Estado, fica o próprio pessoal da área de regra, eu sei que eu já trabalhei na área de avaliação de desempenho, gente, foi o meu primeiro emprego, fica lá pelejando para o povo preencher os questionários, ninguém preenche, eu estabula esses negócios, é 10 para todo mundo, a gente insiste, quer dizer, é um gasto de energia nossa, das chefias, vão pensar em outras coisas, será que não tem outro jeito de acompanhar resultados? Sabe? Via estratégia, quais são os resultados, entrega que aquela área tem que fazer, ah, mas e o servidor picareta? Porque tem o picareta, imagina, cria um mecanismo para todo mundo por causa do picareta, o picareta, a gente cria uma estratégia para o picareta, entendeu? Aí, essa pessoa ali, a gente tem que municiar os gestores para aquela pessoa que não quer nada com nada possa ser punida, a bem do serviço público, eu sou super favorável, gente, se a pessoa está no serviço público e não quer trabalhar, não quer fazer nada, a gente tem que ter mecanismo realmente para tirar essa pessoa bem do serviço público, não acho que todo mundo é bonzinho, não, acho que tem pessoas que realmente têm desvio de caráter e estão aqui na loteria e vão receber parcelado, tem essa visão do serviço público. mas você não pode criar um mecanismo para todo mundo pensando nessas pessoas que na experiência, isso no relato que eu discuto, são minoria, a gente sabe que são minoria, não é a maioria, é uma ou outra, tanto que grita, é tão minoria que grita, então, aí é outro mecanismo, é outra estratégia para essa pessoa, e aí é disciplinar, é outro rolê, entendeu? É um pouco isso que eu vejo, que a gente deveria investir em outras ferramentas, que é muito do que o Labora tem feito, é testada a ferramenta, tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado, não é, Luana? Tem coisa que eles disseminam, olha, deu certo, tem coisa que ela dissemina, olha, isso aqui deu errado, não façam, e não é porque o Labora fez também que vai dar certo na minha área, às vezes lá na minha área eu vou fazer outra coisa, porque eu tenho um perfil diferente, um público diferente, informações diferentes, na Câmara, então, cada órgão, cada setor vai testar um pouco intervenções, outras formas de lidar, de como que a gente gera mais confiança e autorresponsabilização, não é, gente? A gente, os chefes do serviço público não são patrões, o patrão da gente é a sociedade, a gente tem que ter isso todo dia em mente que a gente trabalha com a sociedade, é dinheiro público de pobre, que tem uma carga tributária enorme no Brasil, é isso que nos remunera no dia a dia, isso tem que estar ali no nosso cotidiano, na autorresponsabilidade, é um pouco essa minha visão, pode ser um pouco utópica, pode ser um pouco, eu tenho mais de 20 anos de serviço público e continuo acreditando, sabe? Todo dia, não, tem semana que eu falo, ah, quer saber, eu não vou fazer nada, não aguento mais, como todo mundo, tem aquele dia, vai para desistir, não dá certo, mas depois a gente reanima e volta. E a coisa do experimento e do eventual erro, na verdade, você pode muitas vezes economizar muito recurso público, com aquela, por exemplo, eu lembro no LabHack, a gente incomodado com aquele tipo de discussão de fóruns, que muita gente chegava para discutir um projeto de lei e já tinha aquela discussão que tinha três meses, aí o cara fazia uma pergunta super básica, tinha sido respondida lá no começo, aí quem estava discutindo ficava bravo com esse cara, e ele, ao mesmo tempo, ele ficava perdido na discussão. Então, nem ele estava feliz na discussão, nem a galera também, achando que, poxa, entra qualquer um e retoma toda a discussão. Então, vamos criar a solução para isso, a gente já tinha, é fazer uma discussão em árvore de mapa mental. E qual que é o caminho natural? É você, então, propor um projeto, defender, mobilizar recursos, entrar no planejamento estratégico, mobilizar recursos tecnológicos, vai desenvolver, vai contratar gente, gasta recursos, e depois vai testar, não funciona. O que a gente fez? Testou antes. Fizemos uma gambiarra, uma ferramentinha bem simplesinha, testamos com usuários, usa aí, o que você acha? Achei difícil. O outro, achei ruim. Então, a gente estava errado. Pronto, publicamos esse experimento, tem aqui uma agregação de valor, e eu falo, olha, esse caminho não dá, vamos procurar outros caminhos, e achamos outros caminhos, por exemplo, da pauta participativa, e aí vai. E, na verdade, você também, ao comunicar os resultados desse experimento, você agrega para toda a área pública de pessoas que também estavam pensando, que a gente sabe que tem um monte de retrabalho, gente com os mesmos problemas, querendo fazer as mesmas soluções, então, você agrega para a área pública, dizendo, olha, na minha experiência, desse jeito, não deu certo. Então, o quanto esse valor do experimento e do eventual erro, na verdade, é um acerto, um caminho para chegar no acerto mais para frente. Na verdade, é assim que a gente tem que pensar. Mas, Luana, o que você gostaria de falar desses temas todos aí lindos, clima organizacional, satisfação no trabalho, avaliação de desempenho? Vou começar por avaliação de desempenho. Quando eu vi a pesquisa da Mari, que ela falou da história da avaliação de desempenho ter sido um fator muito desestimulante, desengajador para as pessoas, é quase que eu saí mandando para todo mundo assim, está vendo? Eu estou falando. Porque, na prática, é assim mesmo que acontece. Então, a gente já via isso na prática precisou provar. E é realmente importante falar sobre isso. Até porque a avaliação de desempenho do jeito que ela... Não é nem do jeito que ela é feita hoje. A avaliação de desempenho, a gente fica focando nisso e isso, na verdade, muitas vezes pode ser muito prejudicial porque a gente tem os nossos vieses. E eu vou dar um exemplo prático para mostrar sobre o que eu estou falando. Se você vai avaliar um colega, por exemplo, que está passando por um momento que já havia acontecer várias vezes. Eu tinha uma colega que estava com um filho adolescente com bulimia. Você acha que ela ia entregar do jeito que ela tinha o potencial para entregar? E seria realmente justo avaliar ela de uma forma que impacta, inclusive financeiramente, muito mal nessa situação que ela estava vivendo? Será? Isso é justo? e avaliar uma pessoa, por exemplo, que trabalha como uma máquina, mas que não tem nenhum relacionamento, que acaba com a vida dos outros. E esse vai ser joinha para ele. Então, a forma que a gente faz isso é desumana. Perfis comportamentais, eu tenho gostado muito de falar sobre esse tema porque as pessoas se identificam com isso. e tem muita pesquisa mostrando essa questão também dos perfis, por exemplo, mais introvertidos serem mais mal avaliados por seus colegas do que os perfis mais extrovertidos, independentemente da sua experiência e das suas entregas. Porque a gente vive num mundo de que aparecer é muito legal, que aparecer é bom. Se você está aparecendo, você é bem avaliado. Se você está trabalhando aqui no backstage, se você está apoiando a equipe, mas você não está aparecendo, para a chefia, você pode ser mal avaliado. Isso é injusto. Você não pode avaliar uma pessoa porque ela aparece menos do que as outras, porque ela não tem uma rede social. Há pouco tempo atrás, a gente estava selecionando pessoas e aí a gente vai futricar na vida do povo. Tem essa aqui, eu gostei desse perfil. Vamos ver, digita o nome no Google, quem não faz isso? Digita o nome do Google lá entre aspas e vê o que aparece daquela pessoa ali, o que ela já fez. e tal. E essa pessoa não tinha nada, nada sobre ela. Nada. Não tinha uma rede social, nada, nada. E eu falei, esse nome está errado, digitou o nome errado, não é possível, não tem nada. E isso poderia ter sido algo negativo para outras pessoas avaliarem se ia chamar ou não essa pessoa. Não tem nem LinkedIn, mas não pode ser assim. A gente não pode avaliar as pessoas dessa forma. Pelo contrário, podia até valer ponto, não tem rede social. Se ela for digital influencer, pode, mas se ela não for... Exatamente, dependendo. Então, isso tem uma pesquisa bem recente, foi publicada na Harvard Business Review, mostrando exatamente isso, que esses perfis comportamentais mais introvertidos não é a mesma coisa que a timidez. A introversão é um traço comportamental. A timidez, por exemplo, pode ser tratada em consultório. o perfil comportamental, se a pessoa, por exemplo, não está sendo bem recepcionada, bem acolhida na equipe, o problema, provavelmente, é da técnica e das ferramentas que estão sendo usadas, e não da pessoa. O problema nunca é do perfil comportamental da pessoa. Ela é assim. É uma pessoa mais quieta. Tem um livro maravilhoso da Susan Cain, C-A-I-N, O Poder dos Quietos. E ela mostra técnicas de como essas pessoas que têm perfis mais introvertidos, que é um terço da metade da população, então, se você não é alguém do seu lado, provavelmente é. É um filho seu, seu esposo, seu marido, seu companheiro, provavelmente é. Então, eu tenho um filho mais novo e meu marido, que tem perfis mais introvertidos, por exemplo. O problema não é deles. Isso não é um problema. A gente tem que parar de ver isso como um problema. E, em uma avaliação, por exemplo, isso pode aparecer como não, a pessoa está muito quieta ali, não interage, não vai lá no happy hour. A pessoa não conversa, não faz pé, não fala nada na reunião, então, ela não está desengajada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aconteceu bem recentemente, uma colega ligou, falou, Luana, tal pessoa já trabalhou no time volante, depois eu conto para vocês o que é, no time volante do Laboragove, e eu estou querendo trazer para cá. E aí, eu queria saber sobre ele. e eu falei assim, ah, tá, é uma pessoa fantástica, até porque ficou aqui um tempão, entrega muito, muito comprometida. Aí ela falou, pois é, por isso que eu estou te perguntando, porque eu achei tão estranho. Aquele dia depois do evento que a gente fez no César Lab, a gente foi para um happy hour, eu sentei perto dele e ele não falou nada. Ele não conversou comigo. e eu estou contando esse caso, inclusive, porque ele me autorizou, sem falar o nome dele, mas ele me autorizou a contar essa história. E ele não falou nada, ele ficou calado. Eu achei muito estranho, na verdade, eu achei que ele ficou até desconfortável. Eu falei, espera aí, você está me perguntando do perfil comportamental dele ou você está me perguntando das entregas dele, do comprometimento dele? São coisas diferentes. Você está querendo avaliar o quê? Porque o perfil dele é esse. Inclusive, isso não tem nada a ver com o perfil de liderança. perfis introvertidos podem ser excelentes, líderes até melhores do que os introvertidos, porque os introvertidos não têm essa necessidade de aparecer, deixar a equipe brilhar. Então, essa questão, diversidades também no trabalho, quando a gente pensa em avaliar pessoas. Eu conto histórias, eu gosto de contar histórias para ilustrar. Há pouco tempo atrás, a gente tem um projeto no Labragov de diversidades que a gente está pensando, pensando nas práticas, como é que a gente institui práticas que, de fato, são inclusivas no nosso dia a dia. E a gente tem testado algumas. E aí a gente se reuniu no CCBB, a equipe se reuniu no CCBB, bem formal, um piquenique para conversar sobre esse projeto e tal. E aí, no final das contas, estava todo mundo falando assim, é difícil, porque a gente fez uma seleção do time, do Labragov da última vez, com o critério da diversidade, porque a gente falou, não, chegue de clones, não quero mais clones das pessoas que já estão aqui, vamos selecionar por diversidade, é um critério que a gente vai ter agora. E entraram várias pessoas com experiências muito diversas. E aí a gente falou, tá, agora, aí lá no CCBB, a gente falou, caramba, é difícil, porque nas reuniões tem sido mais tenso, tem tido mais conflito, conflito, só fazendo um parêntese, tá, não é algo necessariamente negativo, está bem gerenciado, equipes que trabalham muito, que têm boas entregas, normalmente tem mais conflitos. Conflito quer dizer que você tem segurança psicológica para questionar. Se está todo mundo em harmonia, você dá uma... uma falsa harmonia tóxica, provavelmente, ninguém nunca pergunta nada, está todo mundo ali, aquela falsa harmonia é muito perigoso. Voltando, a gente falou, poxa, está mais difícil. E aí, na sequência, gente, saiu uma pesquisa falando sobre isso, até apresentei ela no Edile Train semana passada, porque eu achei, gente, foi bem em cima do que a gente estava falando, mostrando que os nossos vieses cognitivos influenciam muito para a nossa percepção de uma maior produtividade em equipes homogêneas. Mas é uma percepção, porque, para a gente, é mais fácil. Se eu falo alguma coisa, alguém está concordando e o nosso cérebro, a gente preenche lacunas de comunicação a partir dos nossos vieses. E é muito mais fácil preencher aquelas lacunas, porque as pessoas estão falando exatamente, a gente já se comunica super bem, está todo mundo ali fluindo. quando chega alguém dissonante, é mais difícil gerir aquilo ali. Mas é por isso mesmo, e eu adorei, porque a pesquisa mostra o seguinte, equipes diversas têm mais conflitos e são mais difíceis de gerir. E é justamente por isso que tem mais inovação, que são mais impactantes para inovar e que têm maior desempenho. E a gente tem isso, é exatamente o que tem acontecido no LaboraGov. a gente aumentou muito, muito a melhoria das nossas práticas, porque são diversas agora. As pessoas pararam de repetir o que estava fazendo, começamos a pensar em outras coisas, experimentar outras coisas que eu nem nunca imaginaria. Então, através dessas novas perspectivas. Então, a gente precisa ter até tempo para se inspirar, para entender. Eu falei no início o sensemaking, não é uma palavra em inglês, mas é ruim de traduzir o sensemaking, mas é fazer sentido, dar significado para as coisas. A gente tem várias experiências no trabalho, mas a gente tem, que é o dia a dia corrido, muita coisa acontecendo, e a gente tem pouquíssimo tempo para se inspirar, para dar significado para o nosso trabalho, para a gente conversar uns com os outros e falar qual foi o maior risco desse projeto, como é que aconteceu isso, como é que foi para você, qual o sentimento você teve. Isso falta muito no nosso dia a dia do trabalho, e isso é muito importante para as pessoas, para a gente se conectar e dar significado para o nosso trabalho. Maravilha. Vou começar a fazer as perguntas aqui que estão chegando, da nossa audiência, está chovendo perguntas, vou pegar uns combos. Então, vamos lá. Começar com a Laila, da Câmara. Gostaria de saber se elas percebem importância em realizar pesquisa de clima organizacional e se tem alguma experiência prática de ação inovadora realizada a partir de dados coletados em pesquisa de clima. E eu já junto com a pergunta da Nádia Rocha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como os debatedores enxergam as pesquisas de clima e saúde mental no setor público? Quer começar, Mari? Eu não sou muito estudiosa de clima organizacional, é um tema que eu não tenho estudado muito. mas eu gosto e acho que áreas de gestão de pessoas são áreas produzidoras de dados. E elas podem e têm muito acesso à informação. Tanto de adoecimento no trabalho, de estudos que você pode fazer exatamente, de percepção das pessoas sobre diferentes aspectos ali daquela organização. E é de uma riqueza incrível você tomar a decisão com base nessas evidências. O que a gente... Por exemplo, uma coisa que eu fiz no doutorado foi não perguntar individualmente para as pessoas. Como está o clima aí? O que você acha? Porque o brasileiro tende a dar nota boa para tudo em tudo, né, gente? O pessoal roda a pesquisa de clima e sai tudo muito maravilhoso, normalmente. Então, aqui não, aqui sai a pessoa sincerão, né? É anônimo. Anônimo, tem que ser anônimo. Mas, enfim, às vezes você tem estratégias, inclusive, de pesquisa. Mas o que eu acho que é bacana, porque o estudo de clima é um retrato de um momento e tem N variáveis que a gente não consegue controlar do porquê aquele retrato saiu daquele jeito. Mas se você quer fazer uma intervenção para melhorar o clima, é muito legal. Você testa, aplica um estudo de clima, testa em uma parte da população, daquela organização, uma coisa e na outra parte, não, e aplica de novo para você ter certeza de que foi aquela intervenção que você está propondo que está gerando aquele resultado. Então, assim, é importante também, ao fazer os estudos, não querer que aquilo saia o que a gente deseja, que saia no final. É muito difícil, quando a gente está estudando, algo que nos afeta. Eu sei que eu estudei engajamento de serviço público e eu sou servidora pública e tinha coisa que eu queria que saísse, do jeito que eu achava que tinha que sair, mas não saiu, infelizmente, ou felizmente, pesquisa é assim. Mas eu acho que é importante para quem está estudando isso não fazer com todo mundo a intervenção. Você trabalhar com grupos de controle, a gente está com isso muito forte lá na 5, que é a nossa unidade, tudo a gente tem que ter um grupo que não está recebendo a intervenção, ela é autorizada, e um grupo que está recebendo para você ter convicção de que é aquilo que está funcionando. Porque, senão, a gente investe toda a nossa energia depois em uma intervenção que parece dar certo e não dá. E outras coisas, eu lembro um fora que eu dei uma vez com uma equipe, eu não pedi autorização, então, não vou dizer de onde é, de um órgão, e eu fui falar, gente, vocês não têm que ficar investindo nessa coisa de meditação no trabalho, isso é bobagem, eu furou corporativo, não sei o quê. Aí eles falaram assim, olha, a gente pegou os dados de adoecimento no trabalho da metade da organização, era uma secretaria estadual, aqui da secretaria, a gente implementou a prática de meditação no trabalho, para a metade da equipe, para a outra metade não, e a gente teve redução significativa de adoecimento no trabalho depois que a gente fez a prática. Eu peguei a minha viola, enfiei na sacola, e falei, está certo, gente, vocês geraram uma evidência sobre o ambiente de vocês, o que funciona, e nesse caso específico, a prática de meditação gerou um resultado significativo de redução do adoecimento, então, está maravilhoso, é isso que a gente tem que fazer, porque às vezes, o Cristiano falou, tem que testar, é isso, às vezes tem coisas que evidentemente vão dar certo, mas não necessariamente. Tem uma história que a gente adora contar, de uma creche em Israel, que os pais estavam atrasando muito, não sei se vocês conhecem essa história, que os pais estavam atrasando para buscar os filhos, e aí o que a creche fez? Bora botar uma multa, porque a gente multa esses pais, deixando o bolso, a galera vai chegar na hora, e o que aconteceu? as pessoas passaram a atrasar muito mais, porque eles não atrasavam, porque eles tinham um compromisso afetivo com a escola, com os pais, com os professores, com a direção da escola, falaram, não, a gente tem um compromisso afetivo, e a gente tenta pegar os alunos na hora pelo carinho que a gente tem, você acabou com a relação de carinho e afeto ali quando você botou um preço. Porque era muito mais barato que uma babá também. É isso, então, maravilhoso para os pais falar, oh, eles precificaram, então a gente faz isso muitas vezes, a gente tem, é coisa assim, é lógico que se a gente criar isso aqui pensando na racionalidade das pessoas, só que a nossa decisão no dia a dia, o Cristiano até provocou, falou assim, ah, como é que a gente separa afeto do, não separa, não é gente, nós somos seres afetivos, não adianta, a gente tende a avaliar melhor pessoas que se parecem conosco, que gostar mais de trabalhar com pessoas que se parecem conosco, é mais fácil, lógico, você está gerindo um time, uma pessoa que pensa igual você, que, sabe, que concorda com o que você fala, gente, é maravilhoso, é fácil, mas, e a entrega, então, eu acho que vale a pena demais fazer as pesquisas, mas com essa intencionalidade, ficar rodando pesquisa de clima, só para dizer, olha, o clima está ruim, a culpa é das chefias, é o dirigente máximo, e tal, eu acho que é pouco produtivo, o que a gente vai gerar de intervenção, que a gente vai testar, vamos testar com alguns grupos, a gente roda de novo, melhorou o clima daqueles grupos, não melhorou, não teve efeito nenhum, então, essa intervenção parecia linda, não funcionou, não vamos replicar para casa toda, não, bora fazer outra coisa, testar outra, porque é isso, assim que a gente inova, as pessoas acham que inovação é genialidade, é um grupo de gente descolada, que usa meio colorida, que cola post-it na parede, que são geniais, eu não me considero nada disso, sou super acadêmico, estudiosa, nerd, tanto é que fui fazer mestrado, doutorado, acadêmico, mas eu me considero uma pessoa super inovadora, porque eu acho que inovação é entender necessidades humanas, e aí uma pesquisa de clima, ela busca uma necessidade, qual que é a necessidade das pessoas, é uma ótima forma de medir necessidades, e você depois desenhar soluções ainda não feitas, não adianta fazer coisas, fazer mais do mesmo, vamos testar, e testar, é teste, erro, teste, erro, teste, erro, não existe receita de bolo, e nessa área de gestão de pessoas, é a área que eu conheço que mais tem receita de bolo, é impressionante, é o apego à receita do bolo, tá, Mário, mas qual que é a receita? Não, Luana, me passei por escrito, exatamente como você faz essa sua técnica, gente, está funcionando, porque ela está testando coisas com a equipe dela ali, claro que a gente vai se inspirar em coisas diferentes que estão rolando, no Brasil, no mundo, nossa, o que o pessoal do Canadá está fazendo, o que o pessoal, o que a pesquisa tal, mas só a gente vai saber se funciona no nosso contexto, na nossa realidade, para o nosso negócio, vocês têm um perfil de servidor muito específico aqui, vocês sabem disso, e a gente é muito homogêneo também, então, é um perfil super homogêneo, como é que a gente traz essa diversidade se as equipes são super homogêneas? A gente tem equipe, as equipes são super homogêneas no serviço público, dá até um pouco de constrangimento quando vêm os estrangeiros, às vezes, para os eventos, lá vinha para os eventos, aquele perfil super homogêneo, a gente fala, nossa, não tem nada a ver com a população brasileira isso aqui, não é representante do país. Como é que a gente traz isso? Como é que a gente desenha solução inovadora para um público que não sequer a gente conhece de verdade, que a gente, com base nos nossos preconceitos, nas nossas preconcepções sobre aquela determinada população? Então, eu acho super legal fazer, escutar e partir da escuta, que não é fácil, a gente quer chegar com a soluçãozinha linda, maravilhosa, que a gente desenvolveu, não é, Cris? A gente fala, nossa, eu achei uma solução maravilhosa e vamos provar que ela funciona. Solução em busca do problema. Ah, tem demais, a gente fala, o rabo balançando o cachorro, não é, gente? É o que mais tem. Mas não adianta, porque a gente implementa, gasta dinheiro, gasta energia, aí, quando o pessoal vem para mim e fala, Mari, dá uma palestra aqui, porque a gente vai implementar um novo programa, a gente quer uma palestra de sensibilização, porque as pessoas estão super arredias. O programa não atende a necessidade das pessoas, gente, desculpe, você está todo mundo arredio, ninguém quer um novo programa, a necessidade não está sendo atendida, porque não houve uma escuta qualificada dessas pessoas. Qual que é a necessidade? Porque eu juro, gente, todo gerente, a gente que gera equipe, nossa, tudo que a gente quer é a nossa necessidade, alguém que nos escute na nossa necessidade e nos ajude, nos nossos desafios, nas nossas dificuldades. A solução empacotada, que vem atravancando, ainda é obrigatória, aí ela é muito mais complicada. Qual que é a solução? Eu não sei, vai depender. Está certo. E eu vi a Luana fazendo isso, antes de criar o Labora, ela pesquisou vários laboratórios e criou o laboratório que fazia sentido. Veio aqui, ela participou de eventos do CFO, e foi aí que a gente se conheceu, um desses eventos. E aí ela criou um laboratório dela, que é bem peculiar, que é de acordo com as necessidades, o contexto lá do Ministério que ela estava trabalhando. Mas o que você acha dessa questão aí, colocada pelos meninos do Pesquisas de Clima e de Saúde? Antes de falar do clima, também tem a ver com o clima que a Mari falou da questão das pesquisas em geral. Hoje de manhã, eu mandei, o pessoal do Labora, se alguém estivesse assistindo, pode confirmar aí no YouTube. De manhã, mandei, porque a gente tem evidências para tudo, a gente constrói evidências, porque a gente faz, a gente trabalha com inovação, inovação tem que ter impacto, senão não é inovação, é invenção. Então, a gente tem, colhe dados, a gente avalia as nossas práticas para que a gente consiga qualificar até que elas estejam no ponto de serem escaladas. Então, todos os serviços que a gente executa, a gente avalia. Nas perguntas que a gente faz lá na avaliação, recentemente, a gente atualizou o nosso formulário, passamos no CRIVO do Comitê Científico lá do Labora Gove, então, ficou bem bacana o formulário. E a pergunta final diz respeito justamente a, se vocês têm esses desafios, quais são os maiores desafios que vocês têm quanto a, ao tipo de serviço lá. E aí, tem uma tabelinha para as pessoas escolherem, podem escolher mais de um. Então, tem, por exemplo, resistência à mudança, tem falhas na comunicação, ou falta ou falhas na comunicação organizacional, interna, enfim, um monte. E aí, quando eu fiz o compilado, porque agora a gente já tem ali umas 5 mil respostas, eu fui olhar no compilado e as primeiras eram as que estavam aparecendo mais. As primeiras, os primeiros desafios eram que estavam aparecendo, que as pessoas mais clicavam. E aí, eu dei o print, mandei para o pessoal do time e falei assim, gente, eu acho, é uma hipótese, eu acho que isso aqui está relacionado a viés cognitivo. As pessoas, normalmente, é comum, não me lembro o nome do viés, mas que as pessoas respondem. Os primeiros, os primeiros, e depois talvez não leem o resto. Ou respondem, lê só até a metade, os outros não lê, porque afinal de contas são 12 comportamentos ali, de gestão que a gente está avaliando. Então, os primeiros são os mais votados. Eu falei, vamos inverter para a gente testar? Se vai continuar aparecendo esse aqui como o primeiro? Porque o que você pergunta para o dado, ele te responde. Se eu quiser apresentar e falar assim, olha aqui, o maior problema é esse. Sem fazer um teste primeiro para entender se realmente as pessoas estão respondendo aquilo ali porque está mais fácil. Vou responder esses três primeiros, vou responder esse negócio rápido aqui e vai para frente. Então, é muito perigoso quando a gente faz a questão da metodologia, que a gente precisa estar sempre avaliando, antes de apresentar dados desse tipo. Pesquisa de clima. Eu tenho uma história para contar sobre a pesquisa de clima. Muito recentemente, dois, três anos atrás, o Ministério da Economia, à época, fez uma parceria com o pessoal do Great Place to Work para fazer uma pesquisa de clima. Rodou essa pesquisa de clima nos órgãos do CPEC, que são os órgãos do Poder Executivo Federal, uma amostragem gigantesca. Eles tiraram uma fotografia enorme do problema e deu ruim. Os resultados foram muito negativos. As respostas eram anônimas, o pessoal aproveitou para bicar a porta. E aí apareceu aquele resultado horroroso lá. O que a gente faz com esse resultado? Porque, muitas vezes, estava associado a modelos de liderança. Aí você manda para o pessoal e fala, se vira aí? Aí a questão era sempre assim, mas já trocou a liderança, então não tem mais problema. Porque a liderança já saiu, porque existe um turnover gigantesco de lideranças. E aí ficava aquele empurra e empurra lá. No final das contas, a gente entrou, o Labora Gova entrou, a gente pegou os principais desafios e a gente fez um projeto de intervenção. Criamos ali, lógico que era uma amostragem gigante, para um time de seis, sete pessoas trabalhar. Então, a gente fez o que a gente conseguiu, mas a moral da história é a seguinte, não adianta a gente ter uma fotografia do problema só para falar, está ruim. Tem que ter alguma coisa para fazer com aquele ruim ali. E aí existem também as pesquisas de push e não sei o quê, gente, eu não sei o nome dos treinos, mas que é aquelas automáticas, você responde e já dá o resultado. Que você não precisa rodar uma pesquisa e aí que vai demorar um tempão para depois ser compilada, para você contratar um consultor, uma consultora para fazer a análise e te devolver um relatório de 250 páginas, que alguém vai ter que ler e entender o que fazer com aquilo ali. Isso vai demorar mais de um ano, foi o que aconteceu. Então, aí as coisas já mudaram e tal. Quando a pesquisa é a pesquisa de clima, por isso que eu não gosto muito desse modelo de pesquisa de clima. Quando a pesquisa de clima tem as respostas mais automáticas, aí sim, você vê o problema acontecendo ali, real. Mas será que o pessoal quer saber mesmo do problema acontecendo real? Essa que é a grande questão. Porque tecnologia já tem para isso. Eu acho que pode ser bem perigoso, inclusive. Não sei se o pessoal está muito querendo saber esse dado aí, não. E quando a gente fez o nosso programa, a nossa intervenção, a gente viu quais eram os principais desafios, fizemos entrevistas de imersão ágil, utilizando uma metodologia que a ENAP criou de imersão ágil, para enriquecer essa fotografia com a história das pessoas. Então, você precisa ir lá e entender. O problema é o modelo de liderança. Por quê? Você pergunta para as pessoas. Porque só o modelo de liderança é uma coisa muito... Você tem que entender os porquês. Então, entrevistamos algumas pessoas, levantamos. Aí, sim, a gente criou um modelo de intervenção. A nossa prateleira de serviços, que é um projeto dentro do Labaragov, no ano de 2022, foi toda criada com temas pautados nesse resultado da pesquisa de clima. Eram inscrições abertas para todos os órgãos do Executivo Federal. E a gente priorizava, por exemplo, se os órgãos, o APF, por exemplo, tinha tido um problema bem específico lá, a gente priorizava a APF quando a gente estava trabalhando esse tema. Então, resumindo, mais ou menos, foi isso que a gente fez. Durante o ano todo, a prateleira de serviços foi feita, realizada com esse foco, nesses resultados da pesquisa de clima. Mas isso foi uma coisa que a gente entrou depois. Isso deveria estar planejado lá desde o início. Maravilha. Vou continuar aqui com as perguntas. Agora, da professora Terezinha Elizabeth, a coordenadora aqui desse evento, está ali. Marisaura, como fazer se... Mas eu acho que essa pergunta dá muito bem para a Luana também, viu? E eu vou aqui, eu acho que, começar por ela. Marisaura, como fazer se nós, servidores pobres, mortais, somos comandados por servidores semideuses, que não se reconhecem como mortais, e são verdadeiros patrões que impedem inovações no trabalho? Uma situação super comum. E a pergunta também do Mauro Moura, também nosso professor aqui. Qual das características de líder é mais efetiva para aumentar o engajamento da equipe no trabalho? Confiabilidade, exemplo dado ou poder de convencimento? Quer começar, Luana? Vou começar pelo último. Acho que poder de convencimento, não. Acho que a gente tem que ter... Negociação é muito importante, claro. Mas, ao mesmo tempo, acho que o primeiro que é o... Desculpa, Cris, quais são os dois primeiros aí? Espera aí que eu perdi. Confiabilidade, exemplo dado e poder de convencimento. Acho que a confiabilidade é fantástica. A questão de confiar nas pessoas e ser confiável também. Para fazer isso, tem muito a ver com alinhar o discurso à prática. Então, não adianta você estar falando aqui... Um dos princípios do nosso órgão é a inovação. Aí você senta lá no computador, ninguém consegue inovar no dia a dia, ninguém faz... Não existe nenhuma ferramenta, nenhuma técnica, nada, de novo, nada. Você não tem... Na verdade, quanto menos criativo você for, melhor. Seja uma máquina, aperte um botão, faça como sempre foi feito. Ué, mas o discurso está falando que o valor é a inovação, como assim? Isso diminui bastante a confiança das pessoas, principalmente, está falando das chefias. Então, é o John Picotter que falou sobre isso. Não existe nada mais que destrua mais a gestão da mudança do que o discurso que não está alinhado à prática. Que é o walk the talk, fazer o que fala na sua prática. E, agora, tem uma questão interessante sobre a confiança, que é a seguinte. Confiança também é sobre dar autonomia às pessoas. Gente, a gente é muito infantilizado como servidores e servidoras. Eu me senti tanto tempo infantilizada. Olha, coleguinhas, vocês têm que fazer assim, assim. Você sabe exatamente a receita do bolo que você tem que fazer. Você não pode ser criativo, não vem inventar moda, não. Não me traga problemas, traga a solução. Então, ninguém quer falar de problema, ninguém quer falar de riscos. Não pode falar sobre isso. Então, a gente é sempre... Eu fui muito infantilizada durante muitos anos. Agora, a questão da autonomia, e aí já partindo para os servidores, a autonomia é difícil. Eu gostaria muito de ter autonomia. Ah, é? Será? Porque trabalhar com autonomia é superdesafiador. Estou falando porque a gente tem isso no Abaragov. As pessoas têm muita autonomia. E não é difícil de escutar. A gente teve, recentemente, servidores novos que falam, Poxa, é difícil, não sei exatamente como fazer. Eu sei onde eu quero chegar, onde a gente precisa chegar. Mas exatamente como... Porque é mais fácil, às vezes. Isso, depois isso, depois isso, depois isso. É cômodo. É confortável. Inovar é difícil. Então, experimentar é difícil. Sair desse conforto é difícil. Desconhecido, exatamente. É confortável no desconforto. Desconhecido, exatamente. Então, a gente tem essa questão da autonomia, está muito ligada à autorresponsabilidade, à accountability. E aí é você. É você, servidor ou servidora. E automotivação também. Sem essas duas, sem esse pacotinho, a autonomia fica muito mais difícil. Então, se fosse para eu apostar em algum, eu apostaria na confiança. Mas o exemplo também é muito importante, claro. que tem a ver com o fazer e falar. Mas a confiança é... E quando a gente fala confiança, gente, só para ficar mais tangível, confiança é um termo muito amplo, que fica meio que no imaginário. Confiança, o que é confiança? Mas existem pesquisas mostrando os comportamentos de gestão para melhorar a confiança no trabalho. e eles são mensuráveis. Você consegue, inclusive, criar indicadores para isso. Então, como a Mari falou, eu adorei o que você falou, da história de avaliar, diz, então, eu vou parar de insistir nesse negócio e talvez investir, por exemplo, nesses comportamentos de gestão, porque existem pras... É o que a gente faz no Labora. No Labora Gov, a gente experimenta práticas de gestão que são simples, que são intuitivas. Simples para a gente, não. O que está desenvolvendo é mó treta. Mas para quem vai aplicar no dia a dia, que são os servidores e os servidores, tem que ser simples, tem que ser intuitivo, tem que fazer parte do seu dia a dia, tem que ser algo que você olha e fala, poxa, isso aqui eu consigo aplicar. Isso aqui eu consigo experimentar aqui na minha equipe. Vamos ver, porque provavelmente vai dar errado no início. Qualifica, melhora e tal. Então, focar nesses comportamentos de gestão ao invés de ficar inventando soluções. Mari, como resolver o problema colocado pela Terezinha, do chefe que se acha semideus. Eu tenho a resposta, viu, Terezinha? É só mudar de setor. Gente, isso aí é geral também, sabe? Uma outra coisa que é uma característica muito brasileira, o critério de ocupação de cargos no setor público. Até pelo nosso modelo político, que as pessoas, aqui vocês provavelmente menos, mas o Executivo solenemente ignora, em muitos casos, sabe? A grande massa dos servidores. Não gosta desse negócio de política. Mas a gente tem que entender que o presidencialismo de coalizão que a gente vive, como isso interfere na ocupação dos cargos, e no caso do Executivo, até gerências intermediárias, gerências de base, os cargos mais... São, às vezes, alocados e muito determinados por relações personalistas. Nem são necessariamente político-partidárias, são relações muito personalistas. E isso é muito presente. Até... Isso, por exemplo, é um dos fatores que eu atribuo, por exemplo, o fracasso das avaliações. Como é que essa chefia que foi colocada personalisticamente, que você, enquanto servidor, não legitima... Não estou dizendo que é geral, não, tá, gente? Mas tem muitos casos. Essa pessoa vai vir te dar um feedback sobre o seu trabalho? Você nem legitima. Aquilo ali é quase desrespeitoso, infantilizador. Porque não necessariamente é essa pessoa que teria ali o poder, a competência para lidar com isso. Então, esse é um desafio grande. Porque também tem uma medida, nos estudos, principalmente da ciência política, de índice de Weberianismo, que eles chamam. Que é ingresso por mérito, você ingressar por mérito, e ter ascensão meritocrática. São só essas duas coisas. E aí já tem vários estudos mostrando que países que têm o alto índice de Weberianismo, eles têm menos desigualdade social, as entregas ao serviço público são muito melhores. E a gente, no setor público brasileiro, não tem ascensão profissional. Tirando carreira militar, banco e diplomacia, no geral, não existe. Então, chega um momento, a gente tem distorções, inclusive, de incentivo ao desempenho. Porque chega um momento que as pessoas ou vão estudar para um concurso mais bem remunerado, ou vão investir na rede de relacionamento delas para ocupar cargo. Então, as pessoas têm esses dois caminhos para buscar uma ascensão profissional. E é legítimo que as pessoas queiram ganhar mais. Então, às vezes, quando elas chegam aqui na Câmara, chegaram no fim da carreira, passei no melhor concurso, agora pronto, vou poder descansar. Eu ouvi um relato de uma pessoa que trabalhava aqui falando isso. Parece que a ascensão foi passada, mas, às vezes, a pessoa está chegando, ela vai estar começando, ela vai ter que investir muito, trabalhar, aprender e tal. Enfim, então, a gente tem muitas distorções estruturais que precisam ser enfrentadas. E eu acho que cada vez mais, mais gente vem estudando, gerando evidências e questionando, inclusive de fora do governo, sobre isso, para tentar pautar algumas questões estruturais, porque é isso. A gente pode investir em práticas, criar silos ali de ilhas de inovação, ambientes maravilhosos, mas tem um limite com o qual a gente lida. Sempre vai ter um limite estrutural que precisa ser enfrentado, porque não existe uma empresa muito bem-sucedida que, a cada dois anos, o presidente da empresa muda e ele sai mudando até o gerente da linha de... Não existe isso, gente. Você não gera conhecimento. E isso é muito presente. Em outras organizações, já estruturou de um jeito que não muda nunca também. Então, é um desafio a ser enfrentado. Existe a solução mágica, perfeita? Eu desconheço. Mas eu acho que tem um caminho mais promissor, que é cada vez mais a gente pactuar entregas. Eu insisto nisso, porque eu acho que é muito promissor. Tem muitos órgãos que não têm planejamento nenhum. Ninguém sabe o que se tem que entregar. As equipes também não têm nada, nenhum tipo de transparência sobre as entregas, o que elas têm que fazer. Então, se você acompanha e usa de indicadores, de métricas, de avaliação, e aquilo ali dos resultados que aquilo está entregando, e começa... Porque a boa liderança também gera melhor resultado. No médio prazo. Também não pode ser de curtíssimo prazo. Tem determinadas políticas que o resultado é médio prazo. Enfim, o desafio é complexo. Não tem solução simples. Mas eu acho que se a gente consegue ir demonstrando, a partir de evidências, de que lideranças que têm determinados perfis comportamentais alcançam melhores resultados, a gente vai convencendo mais dirigentes afetos. Agora, alguns casos, gente, quando está sendo usado ali como um trampolim para uma ocupação de uma posição, às vezes, infelizmente, é lidar e ter muita resiliência. Porque a gente lida com isso. E, às vezes, a pessoa está ali realmente fazendo uso da máquina, faz parte da... E a gente não pode simplesmente negar que isso exista, serviço público. Existe. A gente desenvolve práticas, políticas. Às vezes, eu falava assim, às vezes, a gente é meio... As áreas de inovação, a gente vira um pouco a sinfonia do Titanic. A gente fala, ah, está tudo lindo, mas a gente está vendo ali as coisas acontecendo em volta. Muita coisa difícil de lidar. Mas é a nossa razão de ser. E eu acho que tem esse movimento de baixo para cima que ele é muito possível. Como que a gente gera constrangimento nos dirigentes também de destruir o que a gente está fazendo, sabe? Quando é de baixo para cima. Porque se tem uma coisa que está gerando tanto impacto, tanta visibilidade, às vezes, é difícil. Então, tornar as coisas transparentes, accountable, minimiza. Não evita? Não evita. A gente já viu programa super reconhecido que ganha... Que tem muita visibilidade e que simplesmente entra um novo governo e destrói. E isso acontece em todos os governos do Brasil. Essa interrupção de coisas estratégicas. Talvez seja um pouco diferente na Câmara. Não conheço tanta a realidade de vocês. Mas, nos executivos, em geral, não só no federal, mas nos subnacionais, isso é muito comum, infelizmente. Mari, continua com o microfone. Tem uma pergunta lá da Thais, da Câmara dos Deputados. É um assunto que você já abordou, mas, se você quiser, fica à vontade para explorar mais. Mari, pode contar um caso ou casos em que a organização conseguiu entender que fatores macro afetam a motivação? E o que houve para esse milagre acontecer? Risos de nervosa. Risos de nervosa aqui também, não é? Gente, eu não conheço muitos casos, mas eu gosto muito de falar um pouco da ENAP, que é onde eu tive, que eu vi uma transformação muito grande na escola. Eu fiquei 20 anos lá. E aí, é claro, é muito injusto a gente atribuir a uma liderança. Você dizia, foi quando fulano de tal, assumiu, não sei o que. Eu acho que foi um movimento incremental que a escola foi se permitindo fazer ao longo dos anos. E, você vê, a gente teve um... Viveu, inclusive, um benefício de um momento político complicado e acabou recebendo muitos servidores de excelente qualidade que não estavam conseguindo trabalhar mais para nada. Então, foram para a escola trabalhar lá e fizeram muita diferença. Então, eu acho que o servidor público, o grupo técnico, ele é capaz de fazer muita coisa, de promover muita mudança. É muito impressionante o quanto o perfil das pessoas que estavam ali naquele momento fizeram a diferença. Claro, se a gente tivesse, como a Terezinha disse, uma liderança autoritária, não pode fazer nada, não permitisse nada, seria impossível, seria um fator embarreirador, mas não aconteceu. Então, eu acho que, às vezes, tem uma conjunção de fatores. Eu não acredito na pílula mágica e nem na mudança disruptiva. A gente, a partir disso aqui, tudo mudou. Eu acho que a gente vai melhorando de forma incremental. Eu acredito muito na inovação incremental. A gente testa, testa pequeno, cresce, melhora, mas você tem que saber onde quer chegar lá no final. Fazer exercício de futuro, por exemplo. Uma coisa que a gente fazia muito, exercício de futuro. Onde que a gente quer estar daqui a 20 anos? Porque, se você não sabe para onde você quer estar, como é que você trilha um caminhozinho aqui? Então, a gente fazia muito exercício. Inclusive, testamos metodologia de foresight, que tem técnica e método para você olhar para o futuro, onde que a gente quer estar. E aí, você desenha para trásmente, que a gente fala, o caminho. E aí é percalço, e a gente evolui em elipse, não é linear. O mundo evolui em elipse. A gente avança, depois regride, mas não volta para o mesmo ponto. Volta para um ponto acima. E, assim, eu acho que as coisas vão evoluindo. Mas eu acho que, na gestão de pessoas, principalmente tem um movimento extra-serviço público que se mobilizou e que tem gerado muita advocacia, muito falado muito do serviço público, e não somos só nós falando. Tem esses grupos aí do Movimento Pessoas à Frente, o República e tal, que têm trazido isso, que eu acho que é importante também ter gente de fora olhando, vindo, conhecendo. Não é aquela coisa muito preconceituosa que a gente sofre, que ninguém quer nada com nada, todo mundo é preguiçoso. A gente tem um pouco essa fama. Então, eu acho que isso tudo mobiliza. Eu acho que tem um caminho promissor agora. É batalha, não é, gente? É batalha, porque, às vezes, a decisão é tomada aqui, vocês sabem, de projeto de lei que vem, tubens. Mas a gente vai viver com essas questões políticas mais macro. Elas fazem parte do cotidiano. A gente tem que entender como elas funcionam, e não só combatê-las, mas como que a gente, nesse mecanismo, a gente entende o funcionamento e faz uso disso para a gente conseguir alavancar agendas que são importantes. E, às vezes, é um cabo de guerra que a gente perde. O melhor modelo seria esse. Conseguimos? Não. Mas a gente também não está no pior. Conseguimos algo no meio. É negociação. Tudo isso... Acabo que eu e Luana temos perspectivas complementares, que eu acho que é muito legal, porque eu gosto muito de olhar para o macro, e ela para o potencial das equipes. Não dá para dizer, ah, resolve o macro e tudo vai estar certo, e nem resolve aqui na equipe e tudo vai estar certo. É a convergência dos dois fatores ali. Luana, fica à vontade para fazer comentário sobre isso. E tenho aqui também, aproveitando, vou colocar outra pergunta da Thais. A mesma Thais, não é? Então, você fez a primeira e a última, porque essa vai ser a última pergunta, basicamente. Vocês conhecem alguma iniciativa de inclusão barra suporte a servidores neurodivergentes? Boa. Vou voltar rapidão para a história do chefe lá, do chefe que é... Quem? Deus. Semideus. Esse é o seguinte... Ainda não é Deus. Ele se acha Deus. O chefe dele talvez seja Deus. Desiste dele. Largue ele para... Sinceramente, eu sou zero derrotista, mas, nesse caso, não tem jeito, não. Você não vai mudar. Essa pessoa vai... Depois troca. Essa história é paralisante. Pensar assim, ah, mas essa pessoa, mas a cultura... É muito paralisante. Mudanças ideais nos paralisam. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer, o que é gerenciável. E isso dá... A resiliência a gente arranca daí, do que é gerenciável. Porque essa pessoa não é. Não é. A cultura não é. A história... Ah, está impregnado nas paredes. Então, larga. Vai para o... Por isso que eu gosto tanto do pequeno. Precisa, é claro, trabalhar nas questões de estrutura, num nível mais político, por exemplo. Mas o que a gente, como servidores, no nosso dia a dia, na nossa prática, consegue fazer, existem práticas que podem nos ajudar. Criar relacionamento, criar networking. É muito importante. Entre nas redes de inovação, nas redes dos temáticos dos seus interesses. Existem diversas. Hoje, o governo é a verdadeira plataforma de inovação em governo. Não é nem mais uma rede. Então, e é forte. Eu sou muito esperançosa nesse sentido. É ali que a gente vai conseguir. Não tem ambiência, como diz o Rodrigo Narciso. Eu ficava falando. O problema é que não tem ambiência. O Rodrigo, então, cria. Eu falei, é mesmo, vou criar. É por aí. É onde a gente consegue. Porque o que a gente não consegue... Esse chefe, por exemplo, você larga. Não tem o que fazer com essa pessoa. O que você está com o que diz o Cris? Qual era a pergunta? Ah, Neuro. A primeira coisa que precisa falar sobre essa questão é que não adianta a gente focar apenas na questão das diversidades. A gente precisa pensar na inclusão. Não adianta, por exemplo, chamar pessoas neurodivergentes para ações para ela ficar ali como um tótem de representatividade. Essa pessoa precisa estar realmente inserida no trabalho que está sendo desenvolvido. Então, não sou eu, servidora pública, que não sou neurodivergente, não tenho ninguém próximo, que vai criar uma política, uma prática, ou seja o que for. Então, esse é um tema que as pessoas precisam estar inclusas, discutindo de uma forma inclusiva. A inclusão é mais forte que a diversidade. Então, a primeira questão é essa. Engraçado, porque fizeram essa mesma pergunta para mim no evento que eu fui no Fórum RNP há pouco tempo atrás. E a gente, no LaboraGov, tem trabalhado as questões das diversidades, pensando em práticas que são realmente inclusivas. Como é que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? E não só fazer um seminário e chamar três pessoas ali para falar sobre um assunto. Não é assim que a gente vai aumentar a diversidade de verdade, a inclusão. Maravilha. E eu gostaria de... Nós já estamos chegando ao final aqui da nossa sessão, mas eu gostaria de encerrar com... Eu acho que a gente não podia deixar de falar, de perguntar e abordar esse tema que é muito importante. Nós falamos aqui mal da avaliação de desempenho, mas como é que a gente pode correlacionar avaliação de desempenho, programa de resultado e teletrabalho de forma razoável? É possível ter programa de resultado? Como é que entra a avaliação de desempenho? Porque nós partimos de uma perspectiva de trabalho de horas de corpo físico presente. Por isso que tem esses mecanismos, como ponto eletrônico, assinatura de ponto e etc. Quer dizer, você está com aquele tempo fisicamente disponível naquele horário. Foi uma métrica que nós criamos, que obviamente já está obsoleta, de mensurar que, olha, você trabalhou tantas horas, ficou à disposição tantas horas, seu corpo esteve à disposição tantas horas, você então faz jus a um salário. À medida que nós fomos para a pandemia, fomos obrigados a fazer o que alguns órgãos e setores, organizações já faziam, de um trabalho remoto, seja no seu formato pleno ou híbrido, nós passamos a ser questionados de que nós temos que adotar outras métricas de avaliação do nosso trabalho, para poder, inclusive, habilizar sempre entregas melhores, disso que se faz. Mas, para isso, você colocou muito bem que a satisfação do servidor importa muito para a entrega, e que, muitas vezes, você ter mais flexibilidade no trabalho, ter um trabalho híbrido, um trabalho remoto, poder fazer no teletrabalho, ou o que você fazia, pode ser, e está sendo, na verdade, um fator de grande eficiência. Como é que vocês veem essa questão? Lá na secretaria que a gente faz parte, secretaria de gestão do Ministério da Gestão e Inovação, tem a área responsável pelo programa de gestão do Executivo Federal, que eu acho, assim, genial. E eu, como coordenadora, eu acho que a minha vida, depois que... Eu detesto folha de ponto. Odeio controlar o horário das pessoas, até porque os melhores batedores de ponto, às vezes, são os piores servidores nas entregas. Vem aquele ponto perfeito, a pessoa não entregou nada. E eu sempre fui muito vinculada à entrega. E o modelo que foi estabelecido, que está se estruturando, ele foi primeiro desenhado a partir de horas, mas agora ele é desenhado a partir de entregas. E o servidor vai dizer qual percentual do tempo dele ele gasta em cada entrega. Então, eu acho que dá... Primeiro, dá uma supertransparência, e não tem como alguém da equipe ficar sem fazer nada. Porque todo mundo tem que estar vinculado e dedicar parte do seu tempo a alguma entrega. É desafiador para as chefias. É muito mais fácil você controlar ponto e falar assim, ah, está bom, bateu ponto, não sei o que lá, ninguém está enchendo meu saco aqui das entregas. É muito desafiador para quem está nas posições de chefia. Eu acho que vai exigir, quando a gente começar a dar cada vez mais transparência para o sistema, porque vai estar tudo sistematizado, mês a mês, cada pessoa tem que dizer qual percentual do tempo que ela gastou em uma entrega e ela tem que demonstrar que aquela entrega foi feita. Ao final, ela pode ser uma entrega coletiva. Eu e Luana vamos fazer a entrega. Eu vou dedicar 70% do meu tempo e Luana vai dedicar 30%. Mas a gente vai ter que demonstrar que aquela entrega foi feita e eu acho que... E depois as chefias avaliam as entregas também. Aquela entrega atendeu o que foi pactuado e não o ser humano. A Luana é pontual? Ela é proativa? Ela tem iniciativa? Ela tem o cabelo bonito? Ela é alta? Porque, no fundo, é quase que a mesma coisa. Do jeito que a gente... Não. Ela se comprometeu a fazer uma oficina, essa oficina atendeu o esperado? Ela falou que não atendeu? Então, você está avaliando a entrega da pessoa e não o indivíduo, o ser humano. Então, eu acho que é uma aposta. Claro, tem muito para melhorar, mas eu acho que é uma iniciativa muito legal, que sofre resistências, como tudo. Não é um mecanismo de gestão do teletrabalho, é de gestão de pessoas, não importa se as pessoas estão no presencial. Tem gente que não se adapta no teletrabalho. Tem gente que não consegue trabalhar no teletrabalho. Isso acontece, não consegue gerenciar, porque, às vezes, é filho pequeno, são os pais idosos que moram ali e tal. Não dá conta, gente. Não consegue trabalhar de casa. Tem gente que prefere o híbrido. Eu mesmo prefiro o trabalho híbrido. Eu sou um ser social, adoro encontrar as pessoas, conversar e tal. Essa coisa do 100% online, às vezes, eu tenho dificuldade. Então, eu marco encontros com a minha equipe, marco a gente conversar e tal, porque, para mim, é importante. E tem gente que está super bem no 100% do teletrabalho. Então, também tem essas diferenças. Agora, você ter uma ferramenta que não importa onde a pessoa está trabalhando, mas você acompanha entregas, é muito legal. E esse é um modelo que está colocado para o Executivo Federal, sabe? Que a gente torce muito para que dê certo. Lógico, você vai ter que olhar para discrepâncias como elas devem ser. Mas eu acho que é muito melhor você olhar para uma equipe que não teve entrega nenhuma e gerenciar aquilo ali. Falar, o que está acontecendo com essa equipe aqui? Do que pegar uma folha de ponto. Cadê? Essas pessoas não estão batendo ponto. Porque o fato de elas estarem ali todo dia na biometria também não significa que elas estejam entregando, estejam trabalhando. A pessoa pode ir para o trabalho e passar o dia na internet. A gente sabe, não é, gente? Então, o que não assegura. Mas eu acho que é uma iniciativa genial que a pandemia possibilitou. E eu espero que inspire governos de outros poderes, subnacionais. Tem outros poderes que já têm tradição, o judiciário, eu sei que tem muita tradição no teletrabalho. Mas a gente está desenvolvendo métrica, inclusive para coisas muito meio. Porque é uma coisa assim, o número de processos que a pessoa analisa. É muito fácil de medir. A gente está com esse desafio de criar a métrica para tudo o que a gente faz, como que a gente demonstra aquilo ali, como que a gente comprova que a entrega foi feita. E muito menos por quantidade de horas que a pessoa está dedicada àquilo. Então, eu acho que é superpromissor isso aí, o que está sendo feito no Executivo Federal. E cria um significado para o trabalho. Porque, às vezes, você coloca ali 300 oficinas realizadas, capacitação de 1.800 servidores em inovação. E o programa de gestão, ele permite você olhar para aquilo ali e falar, a gente vai continuar assim? No ano que vem, então, a meta vai ser o quê? Dobrar a meta? É isso? Esse é o nosso objetivo? Será que é mesmo? Porque a gente precisa avaliar o valor que está sendo gerado ou não. Pode ter sido um desperdício de recurso. Será que as pessoas que foram capacitadas estão aplicando? Será que aquilo ali está realmente gerando valor público? E o PGD permite essas avaliações. Eu também acredito que é um... Eu dou arrepio aqui quando falo de ponto eletrônico. Eu tenho pavor. Justamente por isso. Porque é muito mais... Gente, o comando e controle é muito fácil. Comando e controle é muito mais fácil do que fazer uma gestão realmente focada em pessoas e orientada a resultados. É muito mais difícil fazer uma gestão da confiança, uma gestão da autonomia. É muito mais difícil. Avaliar, ver, gerenciar. Quando as pessoas falam assim, o que você mais gosta no trabalho? Trabalhar com as pessoas, minha equipe, meu time, a confiança que a gente tem. E o mais difícil? Pessoas, gente. Gerenciar, mesma coisa. É difícil. Perfis comportamentais diversas, diferenças. Gerenciar, gente, é difícil. Alinhar a comunicação organizacional, super difícil. Em teletrabalho é um desafio. Tem os bônus e tem os ônus também. Como é que a gente vai gerenciar os riscos? Isso é muito importante. Fazer experimentações, ver o que está dando mais certo. Metrificar. Agora, o que eu não aguento é falar assim, vai estar dando errado. Por quê? Porque o problema é o teletrabalho. Opa, espera aí. Vamos lá. Qual é exatamente o problema? Por que você está falando isso? Ah, porque o pessoal está fazendo do jeito que quer e tal. Ué, então, será que o problema não é gestão? Será que o problema não está mais relacionado ao modelo de gestão, à clareza das metas, ao uso de ferramentas adequadas? Se você quiser dar um Ctrl-C no presencial e um Ctrl-V no teletrabalho, vai dar errado. Então, o problema não é exatamente teletrabalho. O problema está mais... Aí você tem que entender realmente qual é o desafio. Então, eu dou dois passos para trás quando eu escuto falar que... Ah, mas aí as pessoas nunca mais vão se ver, ninguém mais vai se relacionar. Por quê? A gente trabalha em teletrabalho, no LaboraGov, a gente tem no híbrido eventuais encontros, mas a gente consegue construir relacionamento no teletrabalho. Sim, a gente tem técnica e prática para isso, experimentada, qualificada. Então, existem formas. O modelo de gestão de foco precisa sempre ser nas pessoas com orientação a resultados. Vamos pensar nisso, ao invés de pensar se é realmente... Se a pessoa está em casa ou está lá sentada na cadeira. O povo fala assim, mas você trabalha com inovação, como é que você faz? Vocês não ficam o dia inteiro em pé, colando post-it, trabalhando colaborativamente? Como é que vocês inovam de casa? Mas não tem nada a ver. O trabalho, na verdade, o que a gente faz, são momentos síncronos, muito intensos, com momentos mais longos de foco e concentração, que são absolutamente necessários. E a gente está online. O tempo está às oito horas, na verdade, dez, doze. Estamos online, trabalhando nas ferramentas institucionais, que a gente tem no nosso caso lá, a Microsoft 360. Então, tem o Teams, tem o Equipes. A gente está ali, trabalhando. Inclusive, tem comprovações nesse sentido também. Então, é muito perigosa essa discussão sobre qual é o melhor modelo. Não tem melhor modelo, teletrabalho presencial ou híbrido. Não vamos falar sobre isso. Vamos falar. Se é dessa forma, vamos pensar no modelo de gestão adequado para essa forma. Excelente. São com essas palavras sábias que nós terminamos aqui essa sessão, querendo agradecer demais a Marisaura Camões e a Luana Faria, não só pela sua participação aqui, pelas ideias excelentes, mas também pelo trabalho que fazem, que são referências aí e servem de inspiração para todos nós. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente aqui, presencialmente online. E também agradecer a todos que participaram da organização desse evento. Eu não vou nomear as pessoas, mas desde as pessoas que trabalharam aqui na produção audiovisual, em toda a logística, na comunicação. Então, é um agradecimento. Em nome... Eu não me apresentei aqui em nenhum momento. Eu sou professor Cristiano Ferri, aqui do programa de mestrado, servidor também há 30 anos, aqui da Câmara dos Deputados. Eu trabalhei em vários projetos de inovação, mas sou professor do programa de mestrado desde o começo. Então, parabenizo a todos que participaram e que ajudaram a elaborar esse evento. Em especial, a professora Terezinha Elizabeth, que merece uma salva de palmas nossa, porque ela foi a coordenadora guerreira. Também agradecimento ao professor Fabiano Schwartz, que é o nosso diretor da coordenação de pós-graduação, que sempre incentiva todo tipo de atividade acadêmica. Com isso, encerramos a sessão e o evento. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.